Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol agora? Teve Havaí ontem, Miguel? O Campeonato Brasileiro da Série B teve dois jogos ontem, uma aqui em Florianópolis, o Havaí ganhou do Londrina por 1 a 0. Foi um parto, mas ganhou. E o gol foi bonito aí, ó. Quatro minutos de segundo tempo, o Diego Jardel pegou, caminhou e botou lá onde a Coruja dorme. Fez 1 a 0, resultado que deixa o Havaí na 11ª colocação, na Série B, se afastou da zona de rebaixamento. Foi a penúltima, foi o início da penúltima rodada do primeiro turno da Série B. O Havaí tem mais um jogo para fazer, vai a Pelotas na terça-feira jogar contra o Brasil. Hoje tem Copa do Brasil, os nossos dois representantes estarão em campo. No mesmo horário, 7h30 da noite. O Figueirense joga fora, joga em Campinas contra a Ponte Preta. O primeiro jogo aqui no Scarpelli foi 0 a 0. Como é que fica a situação? Se o empate lá for 0 a 0, vai para as penalidades à disputa. Se for empates com gols, classifica o Figueirense. A mesma situação é da Chapecoense. A Chapecoense empatou o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. 0 a 0, joga em casa hoje. Empate em 0 a 0, penalidades. Qualquer empate com gols, classifica o time do Paraná, o rubro negro paranaense. É preciso que o torcedor da Chapecoense prestigie, dê uma força, porque a Chapecoense pode sim seguir na Copa do Brasil. Temos mais um minutinho, Figueirense. O Figueirense joga hoje lá em Campinas, né? Eu falei, joga lá em Campinas. Mas como está preparado, não está preparado, o que você acha? Os dois times se parecem muito, porque tanto é verdade que pelo Campeonato Brasileiro, da Série B, o jogo entre Figueirense, aqui, Figueirense e Ponte Preta, 0 a 0. Pela Copa do Brasil, aqui, também 0 a 0. Então, as duas equipes estão parecidas. O modo de jogar das duas equipes são parecidos. São equipes que têm ataques fracos. O Figueirense não tem um bom ataque, nem a própria Ponte Preta, que toca, 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 namora, namora, mas não beija. E no futebol, tem que beijar, tem que fazer golfe. Tá certo.